Um casal de idosos foi encontrado morto na garagem de casa que fica no residencial Campo Florido, aqui na cidade de Campinas. Os dois estavam com sinais de enforcamento. Guilherme Selegato acompanha esse caso e traz a partir de agora mais informações pra gente. Gui, muito boa tarde a você. Oi, Júlia. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, né? Infelizmente, começando o que acontece com essa tragédia familiar que aconteceu ontem à noite no residencial Campo Florido, aqui em Campinas. Esse casal de idosos, a mulher de 75 anos e o marido de 85, foram encontrados enforcados na garagem de casa, encontrados pela própria filha. Como que foi essa situação toda, viu, Júlia? Esse casal de idosos tem aí dois filhos. Um desses filhos, que mora em Brasília, veio pra Campinas com a esposa e com o filho de nove meses pra poder ver os familiares que há algum tempo já não viam, né? E até quando eles chegaram na residência dos pais, bateram ali no portão, ninguém respondeu. E já entraram em contato com a irmã pra ver se ela estava em casa, se tinha alguma notícia ali dos pais. Nesse momento, a irmã disse que estava fora, né? Que não estava em casa. Eles foram, então, dar voltas ali pelo bairro pra ver se encontravam. Os pais não encontraram e retornaram à residência. Novamente bateram no portão e não tiveram sucesso. Nesse meio tempo, a irmã chegou ali na casa e, quando abriu o portão, já saiu correndo, gritando, porque a cena que ela viu ali foi totalmente triste e flagrou, então, os pais mortos, né? Com sinais de enforcamentos. O pai que estava pendurado, enforcado, o corpo da mãe ali ao chão. A polícia militar foi acionada. Eles apreenderam essas cordas que foram utilizadas no enforcamento, além de um bilhete deixado ali escrito pelas mãos do pai e também um telefone celular, itens que serão periciados. E a informação atualizada que nós temos, Júlia, é que os corpos já passaram por necrópsia e já foram liberados do IML para os familiares, viu? A gente segue por aqui, então, na segunda DDM de Campinas, onde esse caso foi registrado, pra ver se a gente consegue mais alguma atualização desse caso, que foi registrado como feminicídio seguido de suicídio, Júlia. Perfeito, Gui. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.